Todo meu wi-fi, todo meu wi-fi, todo meu wi-fi no posto São Lucas, melhor posto da região, o melhor posto eu no frente, não vale nada. Ô Ramo, Ramo, e Docinho, mora onde mesmo? Cuidado pra casa dos três, que aí fica os três porquinhos, né? O lobo soprou a casa de mancha, viu? De manchar os três, tudo tem a cara que a gente não presta não, viu? Vim, mano, e a Filipe aqui, louco? Oxe, Filipe, não dá nem a mostrar, Filipe não presta mesmo. A gente tem que botar uma pessoa que tenha dúvida aqui, não, que é um homem de verdade, né? Só Deus nem a calma. Esse posto tá enfeitado, olha. Vê só se dá vontade, chegou um carro pra abastecer, vê se não dá vontade de mijar, viu? Ué, não vou dizer um negócio nada. Tô no meu wi-fi, tô no meu wi-fi, tô no meu wi-fi, tô no meu wi-fi, vem. Pensamento do dia. Se você estiver em uma estrada, em cima de uma moto, a 250 por hora, e quando você pisca oi na sua frente e vê essa menina a 300... Reze pra não ter pecado, porque você vai conversar com Deus. Se tiver pecado... Desce. Vamos fazer uma caixa de perguntas, bora fazer uma caixa de perguntas. Eu não gosto muito de fazer, porque os meus exilados dos meus seguidores, os sacamosos dos meus seguidores, faz umas perguntas, aí tira a minha paciência, aí quando eu começo a escurriambar, o meu sessão fala, Neto, não pode não, vai terminar o Instagram desativar tudo, mas não aguento. Então, vou fazer uma caixa de perguntas, então, pela misericórdia, vamos fazer umas perguntas suaves, o negócio aí, vamos falar do quê? Vamos falar de coisas boas, né? Vamos falar de coisas boas, né? Pra eu colocar tanto no Instagram, como colocar a resenha no YouTube. E você que tá aí, vamos seguir o galo cego no YouTube, é só botar galo cego lá no YouTube. E acabou, se correr pro abraço. Vamos embora, fazer alegria. Vamos fazer alegria, caixa de perguntas. Vamos embora, vamos fazer outra.